Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando novamente o Assassin's Creed Black Flag, tudo bem com vocês? Hoje eu vou usar o vestimento de... É do Radialeta Lembrando que eu tô de aulas, galera Eu ainda não... É... não cuido de mim mesmo Mas eu ainda tenho aulas Encontrei a bala branca, mas só que não apareço no app E hoje Vou continuar a nossa... Querida exploração submersa aqui Estou aqui em Castilho de Jágua Como vocês podem ver A gente capturou tudo no vídeo lá Aqui tem a bala negra, contém um plano de melhorias Tem sete baús e dois fragmentos Vou parar hoje, galera Então vamos lá No último vídeo a gente matou aquele... Velho, esquisitão, Lauren Springs E também matamos... Quer dizer... Exploramos dois naufrágeis Então os próximos dois vídeos vão ser de naufrágio Então vamos lá navegar aqui Chegamos na bala negra Da hora isso aqui Eu gosto muito dessa parte de naufrágio porque, tipo assim É muita coisa misturada com a outra Eu gosto de misturar as coisas Tipo assim, você tem que se concentrar pegando o baú Só que você tem que olhar As águas vivas, tubarões, oriços As moreias também Então vários perigos Ao mesmo tempo que a água imita por baixo É assim, tem essa elegância toda, não sei o que É também perigosa demais Então quem quiser explorar aí Então quem quiser explorar aí As internacionais Fica a dica Entre ar com a armadura do Fallout 4 É muito perigosa Mas se você for um Edward da vida E tudo bem Vai ficar de boas Que é Edward ter fôlego de peixe E aí droga Fôlego de peixe não Fôlego de crocodilo, digamos assim De peixe, peixe, sei lá Bem que O peixe já dá água Então não acho que seja correto dizer o fôlego do peixe Então vamos aqui, saquei uns três baúls já São dois fragmentos Vamos entrar por aqui Tinha um easter egg aqui nos destroços de Atocha Mas só que não deu pra fazer É aquele da Lula gigante Muita gente já sabe já Ó a droga Uma estrague bem legal A baleia branca comendo Quer dizer, sendo comida pela Lula gigante A gente pode até ver a Lula na janela Quando a gente vai entrar com pegar o baúzinho lá Aí vê os tentáculos dela lá Na Lula Não dá Ó Não dá Baleia branca Porque a baleia branca não tem tentáculo Então vamos lá Vocês sabem que a lei da física é a seguinte Um objeto Tipo, um objeto Eu não sei escrever o objeto, digamos assim Um objeto Ó Ó, valeu tubarão Tubarão legalzinho Tubarão legalzinho esse aí Eu passei por cima dele ali agora Ei droga Nossa, vai dar muita vida Tem que ter calma Tô dando com o tubarão Por que já vai dentro do tubarão aqui Tanto Vai ser os cidadãos imensas Tubarão nova onde a gente vai mergulhar Fala sério Isso aí é pra dificultar a nossa vida Fazer a denúncia Dos tubarões Uma grande denúncia Ah, é ali Cada naufrágio tem uma planta Quer dizer Tudo naufrágio tem planta As aulas marinhas Eu tô falando de planta De fazer equipamento pro navio Cada um tem um Deve ter um que tem dois Sei lá E por aí vai Falta só esse barrozinho aqui E aquele fragmento ali Depois é só Dar uma voltazinha ali Pro sino de mergulha Ó, o maluco Dentro dos outros troços Ele não pode entrar Porque ele é muito grande Ele fica com medo Dos ouriços Mas então vamos lá Me completando Mais um naufrágio De palcaria Eu sou muito burro, cara Vem por aqui Que parece uma Saudável Pra gente entrar Fui Tchau, tubarão Olha a jamanta Como costumamos dizer A raia Ele é eliminar a tajimi Ah, sumiu já Já foi Então galera Completamos aqui a fala negra O próximo eu vou ver ainda Nossa, que da hora Tipo assim Parece que tá Sei lá Bem sinistro E o nome tem tudo a ver com o naufrágio Porque o naufrágio Bem escuro assim Na parte de baixo Tem muita Tem muita rocha Falei, eu gostei Seis minutos de exploração Pronto Pronto Olha, um comboio Só que já tem dinheiro suficiente Então não vou não Não é Se fosse um comboio do bug da vida Até iria E o comboio do bug tem Quatrocentas unidades de metal Um comboio real Que não precisa de internet Eu acho Aquele comboio que aparece em azulzinho Aí aí no Black Flag A gente só tem dinheiro O real é dois mil E os comboios navais Podem variar de dois mil Até cinco mil No bug é a mesma coisa Só que Tem aquele númerozinho alternativo Tipo No bug tem quatro mil e quinhentos Os navais São até quatro mil e quinhentos Os reais são até duzem mil e quinhentos No bug Tá falando Tô jogando até o bug entre Durante esse período Não pense que sabe Porque eu tô de aula No que eu não jogo Eu só não gravo Dá muito trabalho Não sei o que eu fiz Não sei se você vai ser muito bem Ele tem Ah não tem nada É porque eu fiz isso Eu ainda vou chamar Porque no bug E ainda não tem o morterio Não tem o morterio ainda Aí eu também vou chamar Com uma vidra sem morterio Eu sempre que eu fiz Na hora Pronto já foi Esse aqui não tem nada Tem ruim e açúcar Você fica Para os peixes com ele É você nunca fiz isso Mas Deu vontade de Tipo destruir o navio Tipo assim Fiquei com raiva dele Então é isso Ah tem o caçador Nossa É o Eduardo Pensativo Vocês viram ele Ó tem uns golfinhos aqui na dança Eu não vou atacar ninguém Tem que me controlar Não sei porquê Mas eu tenho Não Não Aquilo daqui tem o que? Tem metal Aqui ele tem metal Galera Eu vou me atirar Desgraçado Aquele eu vou amordar Porque ele tem metal Aí já é diferente Aí já é um pouquinho diferente Aí eu tenho que amordar Não sei qual foi que eu amordei Ó Aquele ali ainda está piscando Então não é aquele O que ele fica piscando É que precisa ser amordado Aí Joga É cheguei Cheguei Manece Essa espada é enorme Cara Aí Começou a música legal Explodindo tudo Aí Pra quem quiser fazer o troféu Todos a bordo Aí ó Fica a dica A bordo é uma espuma Péu giratório E mete bala Ou Pega um brig E entra Chega matando em geral Pronto Aquele troféuzinho Não todos a bordo Quem sabe sabe Pronto Já pegamos mais um aqui Aquele ali voou Não dá tudo sem paciência E o outro lá tem que ir É Eu sei que é um brig Da peculação Só que eu vou ficar brigando Porque eu não vou amordar ele O nome do naufrágio é Sam Ah galera Peraí Peraí rapidinho Vou dar uma olhada lá no Quando eu mergulhar no naufrágio Tem um mapa de tesouro Que fica em três naufrágeis De férias É um que é um tal de Quatro ou cinco Sei que lá Se não me deu tem um aí Tem outro naquela Embaiaola Alto e teu outro lado No meu Percif Não sei o que lá Vou dar uma olhadinha aqui Peraí Ah não tem como olhar Que bosta Corvir de contrabandistas Ah então é o Corvir submerso Aí tem um mapa de tesouro aqui Agora eu não sei qual é Vou ver lá Vou dar uma olhada com calma Com muita calma Então vamos para a casa do naufrágio Que na verdade Que na verdade não é o naufrágio É o Corvir de De contrabandistas Tem um cenário mais que piratas Também Ué Onde é que eu vou? Ah acho que é para lá para cima É para lá para cima Pergunta mais tola Onde é que eu vou? Acho que é para lá para cima Aqui galera Acho que dá para ver O mapa de tesouro aqui Ó Tem um 105 Não Esse aqui é 4 ou 8 Ah eu acho que é esse 4, 7, 9 É Esse aqui mesmo galera 4, 7, 9 Fica por aqui galera Subir numa terrinha Perto de várias tábuas Do lado do teu mar Então temos que ir explorando isso aqui Pra ver até onde vai Deve ter uma parte com terra Passar aqui Os baús dos carinha louco lá Porque eles não vão Guardar todos os baús da água Que nem esse Porque eles não são burros Eu sei como é que eu não arde os olhos de Edward Porque Oceano é salgado Pelo que eu sei Isso aqui não é rio Mas tem um mais salgado Tem outro Menos salgado Aí vamos lá Ele disse que tem que subir no barranquinho Aí lá tem umas coisinhas Vamos tentar não chamar a competição aqui Ele disse que ia subir no barranco Do ladinho Aqui Achei Não tem espada Vai com o pé Não tem pé Vai com a mão Três bebeadas e barris Estou a região de dia 20 Para dois Ixi Isso tem espada Era um carraguetinho Peraí Morreu o touche É pelo menos um ar lá né Volta o meu tio Vé Agora eu vou fazer isso com o do mundo Trouxa Vamos usar o carraguetinho Vai Ô droga Vai se ferrar Quero montar ele Peraí Ah não tem como Ó Faltar um baú E um fragmento Galera Fragmento lá em cima E o baú tá aqui do lado Que fala É ele tá aqui Oi amiguinho Isso aqui é o Zucurril de contrabandista Bicho até Segurou o cara esse cara Tá vendo Não é questão de equipamento É questão de prático Muitas vezes dizem Ah ele tem Não sei o que lá no sapato Ele não tem Luba não sei o que Aí ó O cara você tá com short E ele tá no teu lado Tá com equipamento Não Pensem antes de falar Pessoal Ah eu queria usar essa roupa Sinceramente É sério Já pensou? Vamos lá Vamos usar essa roupa Pra fazer a pautagem Vai ficar bem louco Aí ele já trocou automaticamente Compreendo mais um naufrágio galera Em 16 minutos Vamos lá O vídeo de hoje eu acho que eu vou completar isso Isso E pronto Acho que vai ser isso mesmo Ah tá disponível Fita da mãe Ah galera Vamos fazer Esse contrato Ah agora esse FPP tá disponível Vão quebrar o rosto dele inteiro Ah gostei Eu acho que tem a impressão De que o contrato é um naufrágio É um naufrágio Não sei Não tenho certeza Deve ser naquele scovil De contrário modista Talvez até não que a gente Acabou de se forar Sobe aqui Aí subiu A casa de contragondistas Um chefe contragondista Foram hoje Mas vão vender bens roubados Abstramblários E matar inocentes No processo Tome a vida dele Para que não possa machucar os outros Então não sei onde é Ah certinho Mas primeiro Vamos nas cavernas Olhido de alma Deus é mais Se for de ouvir É uma de gemendo Tá bom Já chega Fiste um vídeo aqui Não é uma noite Não é uma noite Chega aí Bicho Ninguém Vamos morrer Pôs que o cara Vai ter que lançar a defesa É Ele chegou Eles fazem Sempre O cara não fez nada Isso é marrom Então vamos falar as cavernas Olho do diabo Ele tá com o olho do diabo Lá dentro Que esqueceram Tá abençoou Não Deixa eu falar Aí começou a musiquinha Ué Aqui foi da Mironimi Ah eles tão brigando Espanha contra a Inglaterra Vamos lá Aqui vai ver se essa partida De futebol E o que é isso Levamos alguns disparos Eu vi Levamos alguns disparos Meu filho Só que o filho da puta Tá brigando com o outro E eu tenho consciência Que nós Exploradores De maneira preta Não estão no meio Dessa porcaria Aí ele vai lá E plástico De barril na gente Muito consciente Esses caras Muito Não pra te destruir Mas Eu quero pescar Peixe grande Não Merde Nesse Chegando Aqui tem oito baús E dois fragmentos do ônibus E muito ouriço E água viva É o rei da santuagem Galera Se vocês aumentarem o volume Vocês podem ouvir Que eu ouvi um som de uma baleia É sério Tô zoando não Vocês sem falar Nos outros vídeos Que eu ouvi um som de uma baleia E eu ouvi mesmo Até Foi naquele Da Destroço de Atocha Que tem um estereo Da Lula gigante Aí eu ouvi lá A baleia Fazendo um som de um esquisito Ó Vou ouvir aqui no mapa É Debaixo da água Tem até direito a mapa Pra você verem Então Tem um fragmento Aqui São só dois Que peninha Então vamos lá Galera eu só consegui Ficar de olho aberto Na piscina Porque Au Ficar de olho aberto no mar É difícil Só pros especialistas Falo isso porque Esse cara aqui Que a gente tá Jogando com ele É o mestre nisso Então vamos lá Tem muito oriço aqui Parece aquela espécie Que vem Que vive mais de De 100 anos Eu acho É uma espécie lá Vermelha De ouvindo os animais Que vivem mais tempo Esse oriço aí Tava lá Diz que ele é contado Mais pelo cariba Ó a cobrinha ali Ó Eduard guarda dinheiro Meu saco Agora não tem outro lugar Vamos dar respirada básica aqui Sim galera Eu tava falando Um negócio de balde Que eu acabei me esquecendo Tipo assim O que explica esse negócio Do barril de ar É o seguinte Os caras botam a pedra Bem pesada mesmo Não sei onde eles encontram a pedra Mas tudo Ah deve encontrar lá Ou então as vezes Eles usam até o A mercadoria do navio Ou as caixas Os caras botam a pedra Os caras da tripulação Que são eles que lançam o barril Eles botam pedra no Na corda lá Eles juntam a corda com O barril Tipo assim Faça de conta Que você tá no No balde Você tá na piscina Com o balde Faça de conta Aí Você bota o balde Na posição normal Com a parte aberta Pra cima Aí você bota ele Dentro da água Quanto mais você Afundar ele Mais força você tem que fazer Pra Pra que ele possa Entrar todo na água Isso Ele vai encher Tá na cara Tem que ter dúvidas Ele irá encher Mas se você botar Ao contrário Com o balde De bunda pra cima Digamos assim Uma camada de ar Vai ficar na parte Que fica aberta Estou quase me afundando aqui É assim que funciona O barril de ar Caraca A água cristalina Então é assim que funciona O barril de ar Aí a parte Tá aberta Do balde Estou dando um exemplo O balde Pra ficar mais compreensível Aí eles botam Uma pedra leve Ó Canhão giratório de elite Legal Uma pedra leve Aí ele fica Quer dizer E a pedra é pesada E afunda Aí Estou falando muito aí Que boa coisa interessante Tem um baú Aonde? Ah Ele está lá embaixo Nossa Tem visão de água Debaixo da água Da hora Completamos Sim O balde O barril de ar Ou balde Tanto faz Aí ele fica com Um ar Na parte aberta Quando ele está De cabeça pra baixo Aí por isso Que eles botaram isso ali Pra poder respirar E as bolhas de água É a mesma coisa Sei lá Aquelas bolhas Que dizem ali Quando ver bolhas Da de para cima Para encontrar E é só uma camada Que ficou Sem ser coberta Pela água Simplesmente Você não tem nem Como explicar Até agora Não levei nenhum hit Eu fiz aquele troféu No hit Você não escritou isso Então vamos lá Aí saímos Olha galera Que massa Caraca É a cachalote Mano A linha disponível Agora atrás dela Ah não tem como não Fica indisponível Ah foi A hora eu gostei Eu disse que tinha ouvido Uma baleia branca Vocês não acreditaram em mim Aí ó Aí Tinha uma baleia branca Lá Vamos ver Que é interessante Demais Fazer Verdade Vamos para A Baia Esse é aquele lugar Que eu falei Que tinha o O mapa do tesouro Qualquer nada De O coordenado dele é 6 2 1 2 2 7 Então É o mapa da frota Tem que pegar a frota Jogar Jogar Aí a missão lá Libera o mapa e pronto Acabou Aí é só Aí é só Lá pegar Vamos navegar aqui Encontre isso Eu vou Vamos Lá sair Lá Para dizer que a água Erre Não adianta Não Olha o tubarão branco Olha o urinho Estão chegando Lá tem o alvo Também Para te matar No contrário De ele Estacionado O que ele ainda viu tem A madeira Aqui tem 3 baús 2 fragmentos 1 segredo Aqui um convívio de contra mantistas Tá muito na cara Para ter segredo tem que ser covil Se não for covil É covil Vai e anota Você pode ver que a luz está boiando ali Espera aí A luz fica boiando Aí lá dentro tem muito ar Aí ele fica boiando lá Mesma coisa é no sino de mergulho Barril de ar e o balde Aí ele chega lá e mergulha Pronto Por isso que se usa o sino de mergulho Para mergulhar Na santo de profundidade O cara não vai aumentar o volume inteiro Para descer aqui no tubo Normalmente vai ser um teninho volando Para descer Girar para descer E ir lá pegar um barril de ar Evite ser detectado pelo tubarão Você não conseguirá escapar Ó Então galera Tipo assim Não é um objetivo oficinal não Não pode ser visto Senão é desincronizado Provavelmente ele faz uma volta aqui Não sei Todo tubarão faz uma volta Vou procurar comida Eu acho que ele vai aparecer aqui Olha aí Eita Vou melhor sair correndo aqui Pronto Pegamos o balão Já esqueci Tipo Uma vida Uma bolha aqui de ar Para respirar Para respirar Então vamos encontrar isso aqui E aí Olha Passou um tubarão ali galera Da hora esse aqui É porque é muito apertado Para o Para a Edu De fazer alguma coisa Enquanto o tubarão Tipo Ele botar a mão assim Fazer um negócio lá Para escapar Aí fica mais difícil E impossível De Para mim desviar De um tubarão aqui Porque se ele arra a boca A boca dele Fica do tamanho de sangue Então Não tem jeito Para escapar não O melhor jeito É não ser Ter sorte Aqui ele chega Olha Tem o cara ali Bater no outro Chega de bater no escravo Seu atalho Ah o alvo é aquele Ele era o alvo Porque não é mais Risa Atira nele Granada da água Não funciona Seu trouxa Vem aqui Tchau Vixi Quebrou tudo Bora ver o mapa Aqui Entre dois caixotes Subindo Uma escada Tem uma seta para cima Então deve ter uma escada Um lugar para escalar Do lado é Só madeira mesmo Então é marro Os dois caixotes Estão ali Galera Ouviu Oi Aqui O tesouro Pronto Vamos pegar aqui o Mapazinho 992422 Não vai ver esse Ah não tem como ver Ou tem Ah tem 992 Tem nenhum lugar por aqui não Deve ser um local De progressão Na história Depois a gente vê com calma Vamos ver Cadê esse fragmento aqui Isso é o cara lá Ah ele tá aqui dentro Ué Será que esse buraco aqui Tem uma coisa ali Acho que tem Eu acho que tem Pergulhão É Tem muita vez Chegamos E aí Vamos dar um Mais um naufrágio Por saco Só vou fazer mais um naufrágio Da arena Depois eu vou ficando por aqui Eu acho Se ele é holandete Talvez Vou ver com calma Aqui acho que aqui Ele tava se referindo no mapa Agora vamos pular Fui Da hora isso aqui Só vou fazer mais um Talvez Não sei Ó Vou fazer Que naufrágio Ó Esse daqui Vou deixar próximo Só faltar Um Dois Três Quatro Vá com naufrágios Ah galera Quer saber Eu vou ficar por aqui É Eu vou ficar por aqui Porque eu pretendo fazer Nem parte dois De naufrágio Eu mesmo Não quero que uma fique mais Cinco que a outra Não sei o que Então Não sei não Acho que eu vou Saquear alguns navios Aqui Mulher não dá pra passar aqui A navios é aqui Mas a gente não tem muito metal Mas tem muito navio grande Olha só que da hora Tudo colado nele Nessa vez ele tá só de short Aí chegamos Tem madeira Madeira Não tô nem aí Mas madeira Precisa pra fazer O casco Exclu elite Tem madeira Metal 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 Mas tá muito longe Mas o que tá é a madeira Não peraí Vou marcar o menor Porque tem dois menor Aí eu posso me confundir Ah mas esqueci de reabastecer O navio com morteiro Legal Agora eu tô praticamente Sem morteiro Só tem uma balazinha Só Pronto Pronto Mais um já foi Ó o droga Qual foi que eu abordei? Aí eu mandei a fragada Porque a fragada Com meus objetivos O outro menor Não tem nada Eu acho Essa aqui Essa aqui é Um pouquinho de madeira Fica livre Na madeira Tem que precisar Do variante Também precisa De madeira Pra relaxar Não tem A gente consegue Estou ganhando As pistolas do jogo Tchau trouxa Oi trouxa Oi trouxões Saia Ei não Eu preciso fazer esses saques porque é assim a da frente escadinha de um e quando a minha frente não que foi tirar um negócio para acabar com a vida de todo mundo velho, para de tirar o saco pronto finalmente o cara aqui não era aquele patuca cabeludo? agora ficou careca, foi? xiii aquele ali tem o que? tecido chega a vida de um raiva a voz do seu aparelho a gente tem bandeira para sempre a gente tem bandeira é com cheio lá nos quartos de neve com cheio das graças oi 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 peraí, vem cá matei ai matei oi se ele está lá embaixo ele morreu então pronto oi 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 va oi oi ou O que eles estão perto do Forte é porque o Forte vai afundar eles, se eles ficarem muito próximos, vamos nos outros navios. Vamos afundar ele, não vamos abordar. É, ele estava perto do Forte. Ah, velho, não, não acredito. Véi, que saco. Velho, o Forte afundou e não tem como pegar o metal dele. Eu odeio esse Forte. Não deu mesmo de matar. Maldito. Quando é para ajudar ele não ajuda. Esse desgraçado. Vamos ver quanto tempo tem aqui. Tem 45 minutos. No próximo vídeo eu vou pegar esse aqui e vou ver se dá para melhorar aqui no navio. Vamos ver o que está para melhorar. Aí dá para melhorar uma coisinha, né? Ah, a força do barril. O barril flamengo não sei o detalhe, isso aqui não sei, 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 não sei. Vou pegar o seu carro, mas não sei, não sei. Com certeza que precisa de metal. Então tipo assim, vai ter uma baita de um cerisaki ai. Vou pegar esse metal e duas coisas lá. Vai ter armazém, vai ter navio, vai ter variedades de coisas. Vai ter o Jovem Lendário também, né? Essas expressões desse Vamos colocar uma viagem rápida pra algum local aqui Finalizar esse vídeo lindo Que rara lindo Ah, vamos botar esse lugar aqui de Havana Pra relembrar os velhos templos Esse lugar aqui que pula na água, né? É Então é isso, galera Aqui eu tô na posição 841 piratas mais prosperos No placar do mundo inteiro É uma honra Meu Deus Tô com sono, cara Até que eu vou dormir Mentira Vem nas aulas Quer dizer, já tem nas aulas Vai ser um vídeo que você mora, galera Se tiver feriado Melhor ainda Vai ter dois ou três vídeos Então é isso Tô ficando por aqui nesse vídeo Do Assassin's Creed 4 Como é que foi? Espero que vocês tenham curtido Exploramos É... Peraí, tio fazia conta Um, dois, três Acho que foi quatro Naufrágios Agora voltamos três navios Mas Foi um saque bem legal Um pouquinho de dinheiro bom Lembrando que vocês têm a frota Pra vocês terem curtido Deixa lá a restrição Ficou por aqui Amar Samara do Mundo No próximo vídeo Eu vou dar essa mesma roupa E falou, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau